E aí E aí E aí E aí E aí E aí É meu amigo vermelho, ó Montado numa égua campolina pura Ó Animal da fazenda Curupatito Seu Duval, ó Duval aí Nosso amigo Zé E aí A boiada do homem Ó o homem lá montado, ó Ó ele lá, ó Ê vaqueirão retardo, se correr um boi aí Se correr um boi aí Se correr um boi aí, ele derruba pela cauda Ó ele lá Ô bichão bonito Ô sem maria Ô bichão Ó Ó Ó Ó Ó Boa 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 Olha o vaqueiro Toninho ali, ó. Ô, vermelho. Vermelho. É o boi, viu? É o boi, viu? Tá falando vermelho aqui. Boa. Boa. Ah, briga. Boa. 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 É o boi. Vamos vermelho aqui, já, hein? Deixão.